Quando eu tive o contato com a igreja, com o irmão Jaime, em primeiro lugar, e com outros irmãos, eu tive sempre uma queda para ler a Bíblia, interpretar o sobrenatural, e fui fazer o seminário. E eu sempre fiquei nessa luta, mas o que é que eu vou ser, o que será? E eu não queria ser pastor. Bom, eu não me sinto, eu acho que crente chora muito, e eu não tenho paciência de choror ou de crente. Não, isso é sério o que eu estou falando. Eu acho que crente quer ser sempre bebê, não desenvolve, todos os dias vem o mesmo problema. Eu acho que eu deixo essa tarefa para o pastor Tec e os outros irmãos, mas eu não consigo. E eu sinto que isso não é a minha vocação. Eu gosto de fazer treinamentos, gosto de trabalhar com alguém que de facto quer crescer, mas o lado social, isso tocou muito. Eu me recordo que quando eu saí do seminário, eu fiz um projeto sobre o que eu queria ser na minha vida, e dei esse folheto para várias pessoas. E vejam só, quando eu estava a terminar o seminário, eu fui contratado por uma ONG, na altura, chamava-se Advance Africa, porque eu estava justamente a falar num programa assim da mocidade. Eu estava a falar num programa da mocidade, e essa pessoa, no final, ela disse, eu quero contratar alguém que fala como você. Para quê? Eu disse que queria desenvolver um programa sobre planeamento familiar, não no sentido único de espaçamento de filhos, mas de maneira geral, mas precisava de uma pessoa que falava como eu. Eu disse, ok, então vamos lá. E aí fechamos um contrato. E ela só me convidava para palestras, eu ia para as igrejas, ia para as comunidades, e fazia essas palestras. Isso foi muito bom, porque deu para ajustar aí as contas do casamento. Não, é sério. Então, enquanto eu estava no seminário, sempre nas conversas com a irmã Ana, com outras pessoas, eu não estava a me reencontrar o que eu vou ser na vida. Eu fui para a igreja Batista Nova Vida, para tentar ajudar, e houve uma expectativa muito grande para eu ser pastor daquela igreja. Eu tentei mostrar para a igreja que não sou eu, pastor desta igreja, eu não sou eu, eu não me sinto. E, bom, e dali, eu comecei a sentir que, de facto, a minha área era outra. Era trabalhar com pessoas pobres. E, aos poucos, fui me especializando em programas de desenvolvimento, em projetos sociais. Então, hoje, bom, não quero me gabar, né? Mas, eu acho que, assim, nós crescemos, crescemos no ponto de que substituímos a mão expatriada que desenvolvia programas de desenvolvimento sustentável que é em Angola. E, dar graças a Deus, porque Deus nos deu essa oportunidade. Então, e tem sido muito difícil. A minha família tem sido muito sacrificada por isso. E eu coloquei meu coração, enquanto existir pobre, enquanto existir alguém... Sabem, hoje, eu cheguei hoje de carro, esta manhã, não é? Saímos de madrugada. E eu não conseguia... Cada vez que eu encontrasse aquelas crianças que taparam os buracos do quê? Da estrada. Eu dava sempre alguma coisa, né? E, bom, eu não conseguia, porque eu acho que é justo que aquelas crianças estão a tapar aqueles buracos. Recebam alguma coisa e ninguém está a dar aquilo. E todos nós estamos a passar lá e achamos que, não, aqui havia um buraco perigoso. Aquelas pessoas taparam. É uma criancinha de cinco anos. O nosso sistema social não funciona. As nossas políticas sociais não funcionam. Mas há possibilidade de fazer coisas. Há coisas que nós podíamos fazer aqui. E o pastor Mário e outros, lembram, quando eu estive aqui na primeira igreja, uma série de ideias. E como fazer. E Deus foi... Ele próprio foi traçando o caminho. Inclusive, como fiquei os últimos dez anos a trabalhar para a visão mundial. Eu fui trabalhar para a visão mundial de uma maneira extraordinária. Eu falei com a minha esposa. Eu estava me sentindo muito mal. Eu não queria o funcionalismo público. Não estava me sentindo muito bem. Mas também não queria exatamente ser pastor. O que eu queria ser na vida? Aí eu pedi para a minha esposa. Eu disse, eu quero ter um tempo sozinho. Eu vou descer para o seminário. E eu quero orar. E eu quero sentir. Deus tem que falar comigo. Eu preciso me encontrar com Deus. Então, quando eu desci para uma das salas do seminário. O diretor nacional da visão mundial liga para mim. Ele conhecia. Não conhecia, né? Ele ligou para mim e disse assim, Oliveira. Eu gostaria que você estivesse na minha equipa. Eu tenho um projeto para você. Eu disse, eu fiquei dois anos a orar por isso. Justamente agora. Eu iria tomar uma decisão e nunca mais trabalhar para alguma ONG. Porque eu queria fundar a minha ONG. E todo esse tempo, Deus foi me dando responsabilidades. Eu fui o responsável pelo compromisso cristão da organização. Programas de desenvolvimento na agricultura, pesca. Passei um pouco em tudo. Microfinanças. Hoje estou lidando com inovação. Numa outra fundação. Faço trabalho voluntário todos os sábados. Num programa que nós chamamos Fábrica de Sabão. Temos lá 350 crianças. Crianças que muitas delas só começaram a aparecer lá. Simplesmente para comer um pão e uma banana. Mas o espírito desse trabalho voluntário é despertar a criatividade. O espírito crítico. A inovação. Que eles possam pensar fora da caixa de fósforo. Que é possível fazer outras coisas. E às vezes vamos para a praia. Por exemplo, para recolher plásticos. E reciclamos esses plásticos. Então as crianças conseguem ver. Uau! Do lixo sai alguma coisa. E tentamos trabalhar nessa mudança de mentalidade. Tentando construir uma outra geração que é capaz de influenciar os processos. Capaz de influenciar o estilo de vida que vivemos. Eu também me sinto no lugar. Com muito orgulho. Apesar das dificuldades, das lutas. Sinto que eu me sinto no centro da vontade de Deus. E eu acho que eu morreria se eu não estivesse a fazer o que eu estou a fazer. Obrigado. 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 Obrigado.